O tal da partida elétrica é diferenciado, mano. Fortunera que fala, né, rapaziada? Top, mano. Salve, salve, rapaziada! Vai com o Aragão na área, começando outro videozão. E sejam todos muito bem-vindos, família! É de vareta que vocês gostam, né? Se liga nessa nave que está aqui atrás. Já, já eu vou estar mostrando essa moto em detalhes para vocês. Meus parceiros, pensa numa motinha que é relíquia, raridade, tá ligado? 2003, modelinho ES completíssima. Partida elétrica, freio a disco, bacalhau, rodinha de liga. Rapaziada, a motinha é no talento, meus parceiros. Se liga aí que eu vou mostrar ela em detalhes para vocês. Já chega fortalecendo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para vocês estarem recebendo todos os vídeos novos. E lá no Instagram já tem muito conteúdo. O primeiro link da descrição está na tela, só encosta. As fotinhas mais chaves, o store mais da hora, é lá no Instagram. Bora mostrar essa nave para vocês. Tamo junto, partiu! Meus parceiros, se liga nessa nave, rapaziada. Titan 2003, modelo ES. Como eu falei no começo do vídeo aí, a moto é completíssima, tá ligado? Partida elétrica, freio a disco, bacalhauzinho. Essa aqui está diferenciada, rapaziada. A motinha é simplesmente linda, mano. Setinha de twister, que você está ligado. Retrovisorzinho de F8, que não pode faltar, né? Olha isso aí, giro 360. Churrasqueirinha, rapaziada. E está aí, modelinho ES. Bacalhauzinho de Fortuneira. E família, essa moto aqui é simplesmente linda, tá ligado? A cor da moto é diferenciada. Assim, eu sou até suspeito falar, rapaziada. Porque eu tive uma igualzinha essa aqui. Só que a minha não era ES, tá ligado? A minha era sem partida. Essa aqui é completíssima. E assim, essa motinha completa, meus parceiros, a moto é muito show. Vale muito a pena. É uma motinha que é muito top, tá ligado? E a motinha é daquele jeitão que você está vendo aí, rapaziada. É no detalhe, tá ligado? O dono é enjoado. A tampinha do reservatório de óleo, do freio a disco, no cromo, rapaziada. Isso aqui deixa a moto top demais. Os manetinhos, aquele modelinho pequenininho, no cromo também. Pezinho de PCX, cromadinho. Mano, top. Olha esse motor de arranque ali, rapaziada, nos cromos. Motorzinho com aquela pinturazinha diferenciada. Mano, essa motinha é simplesmente top, tá ligado? Ó, até os detalhezinhos aqui, rapaziada, é no cromo. Olha isso. Eu esqueci o nome dessa peça, rapaziada. Mas eu sei que é do flexível, tá ligado? É alguma coisinha do flexível, mano. Mas pra cromar isso aqui, falar pra vocês, dá trampo. Eu acho que primeiro tem que mandar cromar a peça, tá ligado? E depois vem e prensa no flexível. A motinha é zera, rapaziada. É uma moto que o parça já pegou nesse talento aqui. Ele só colocou o retrovisorzinho de F800 pra dar aquele grau. E trocou o disco de freio também. Ó, se liga nos detalhes, mano. O eixinho no cromo. As rodinhas zera, zera, zera. No grafite, combinando com o motor. Sem comentários, rapaziada. A motinha é simplesmente linda. Vou mostrar ela do lado de cá pra vocês verem. Olha isso aí, rapaziada. Painelzinho daquele jeitão. A motinha tá pelo, família. Pelo, pelo, pelo. Ó, como eu falei pra vocês, os detalhezinhos no cromo. Olha isso aí, rapaziada. Cês tá doido. Top demais, galera. Ó, tá com a coroinha 38? 39. 39? É, bandidão. Mas tem maldade ou ela é original? Original. Ah, é original. Top. Tá aí, rapaziada. Coroinha, então, 39, ó. Daquele jeitão. Vou funcionar ela aqui pra vocês verem, família. E outra coisa, viu? O tal da partida elétrica é diferenciado, mano. Fortuneira que fala, né, rapaziada. Cê tá doido. Mano, o tal do Fortuna, meus parceiros. Chama. Top, rapaziada. Top, 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 mano. Não vou acelerar muito, família. Porque a polícia fica logo ali, tá ligado? A força verde. Então, se a gente começar a acelerar muito, já já eles vêm aqui. E prende todo mundo. E aí já era. Mas, enfim, rapaziada. Essa é a motinha. Titã ES 125 ano 2003. E tem mais uma. Tá pra negócio, hein, rapaziada. Será que é a nova moto do canal que tá vindo aí? Vou falar com o dono aqui. Já já vocês vão ver todos os detalhes que ele vai passar pra vocês sobre essa nave aqui. Rapaziada, como eu falei pra vocês, essa nave aqui, essa motinha 000 relíquia é do meu mano Vini. E é o seguinte, galera. Ele tá querendo vender a moto, tá querendo negociar. Não sei se dá pra nós. Não sei se a gente aguenta. Mas fala aí, parça. Quanto é a pedida dessa moto aqui? Só pra nós ter uma ideia. Cara, eu tô pedindo nela 7500. 7500. 2003 completa. 2003 completa. Rapaziada, eu não sei na região de vocês aí que estão assistindo esse vídeo, tá? Aqui na minha região, não é caro, tá família? Esse valor. Não é caro. É um valor, assim, pra uma moto zera. Pra uma moto, não é zera, né rapaziada? Mas pra uma moto que não tem detalhes pra fazer, é um valor justo, entendeu? Porque assim, você encontra a moto mais barata, porém são motos que você vai ter que pegar e vai ter que gastar muita grana, entendeu rapaziada? Então aqui não, aqui é uma motinha que é só você pegar e meter marcha. E será que vai ser a nova moto do canal? É valiado. Vocês gostam de vareta, né? Você tá doido. Ô Vini, faz quanto tempo você pegou essa moto? Faz 5 meses que eu tô com ela já. 5 meses? 5 meses. Caramba, faz pouco tempo, mano. Achei que fazia mais tempo que você tava com ela. 5 meses. Como que é pra você, parça, andar com a motinha dessa? Assim, tipo, o que você sente, tá ligado? Você sente que é a mesma coisa de dar um rolê com moto nova? É mais gostoso? Como que é? Cara, pra mim, tipo assim, é normal, sabe? É uma moto boa. Tipo assim, onde que a pequena vai, a grande vai. Só que demora. Aham. Só que o gostoso de andar nela é que onde você vai, os outros repara. Porque é bem cuidado, entendeu? É, então, era isso mesmo que eu ia falar pra você, tá ligado? Essa é uma experiência, mano, que assim, não é desmerecendo, galera. Eu quero que vocês entendam. Não é desmerecendo as motos mais novas. Até porque eu tenho uma start ali em 2022. Não é desmerecendo. Mas, mano, essas motos aqui é diferenciado por você fazer um rolê, tá ligado? Você tá num rolê com essa moto aqui, mano. Onde você para, a moto chama a atenção. Não tem, mano. Para no sinal, o nego quer comprar, quer negociar e pergunta sobre a moto. Então, assim, é um negócio que é top demais. Mas é isso, meu pai. Essa troca de óleo, sempre tudo... Depende do dia, certo? Ou até antes também, né? Que eu não deixo passar também. Troca. 2003, 2003 ou tipo 2003, modelo 4? 2003, ó. KS, partida elétrica. Não, ES, né? É, ES. Completinha. Não, é isso, meu pai. Essa motinha tá top, mano. É assim, quero te dar os parabéns, tá ligado? Obrigado, hein? É difícil, mano, você ver, tipo, motinha desse naipe aqui, tá ligado? E assim, um conselho meu, rapaziada. É um conselho meu. Se fosse eu, não venderia, tá ligado, mano? Se fosse eu, não venderia. Mas assim, é difícil para quem tá... É difícil para quem tá de fora falar, tá ligado? Às vezes você precisa, quer pegar um negócio maior e tal, quer evoluir e é normal. Mas assim, a motinha é uma motinha zero, não tem comentários. A motinha é pelo, pelo, pelo. E vamos fazer um rolê nela, rapaziada. Quero agradecer aqui, meu mano Vini, por ter disponibilizado o tempo dele para vir gravar com nós. Meu mano Alisson também tá aqui, rapaziada. Canal dele tá na tela, tá no card, tá na descrição. Passa lá. Eu coloco aqui na descrição. Eu sabia. Ele não coloca, tá, rapaziada? Nos vídeos dele, ele fala assim, ó, vou colocar aqui na descrição. Nunca tem, rapaziada. Vai lá no último vídeo que tá lá, tá? Agora tá lá. Ah, então você colocou. Não, agora tá lá em todos. Pode ficar de boa, tá? Rapaziada, vocês acham que eu devo acreditar? Pensa, ó, pensa num hominho que é um, ó, converseiro. Meu Deus do céu. A moto dele tá lá em casa. Eu vou aprontar uma com ele que ele nem imagina. Como eu falei anteriormente, vamos fazer um rolê com essa motinha pra nós ver como ela tá. Só aguarde o próximo vídeo aí que falar pra vocês. Nós vai dar um rolê nela, vamos dar uma acelerada, vamos ver de qual que é dessa titãzinha ES 2003. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã, até o próximo vídeo. Fui! I need to let go I still wish you the best for tomorrow Of what you felt, what I felt Is totally different from each other Is totally different from each other Is totally different from each other